Salve família, aqui com vocês é o seu Brother Pera10 Bom galera, antes de começar a nossa react de hoje Eu gostaria de agradecer ao Felipe Fernandes Que escolheu o vídeo de hoje para a gente fazer a react Então valeu Felipe, fechado, parceria, é nós, tamo junto E eu gostaria de agradecer também galera, todos os inscritos, todos os likes, todos os views Muito obrigado velho, vocês estão fortalecendo pra caramba Então vamos lá família, vamos para a batalha de hoje Que a batalha de hoje promete Vou dar um play aqui Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite, nenhum ensustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem É isso aí Bota cultural, batalhar no trato que vocês querem ver É isso aí Bota cultural, batalhar no trato que vocês querem ver É isso aí É isso aí Eu enjoyed Eu gostaria de falar Eu gostaria de falar É isso aí É, eu gostaria de falar Eu gostaria de falar O que é isso? 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 O cara ligou o hack aqui Caralho A cara do Felipe no sangue O que é isso? Caralho, o Felipe ficou tão longe Aplausos demais, senhor! Aplausos demais, senhor! Aplausos demais, senhor! Agora sim, hein! Não. Aplausos demais, senhor! Aplausos demais,оль fint içinde secar o chão já. Uhuh! Não manda o flow, você mexeu na pãe, vai falar logo, eu te mexeu. O venisseu terceirão, hein? O venisseu terceirão, venisseu terceirão. Terceirão. É o rei do flow, mano, é o rei do flow. Ele é pescador, aqui na lagoa, pegou sua prima da sua família, que é piremio. O que é isso? 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 Aí, neguinho, eu vou além, tira foto com o piremio, roupa na cama e não comeu ninguém. O que é isso? Os caras pulando, sem donos, ó. Na casa, dor, na mão, eu vou além, desça aqui de me ligue, do narigo, não tá comendo. Não, nem, 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 nem. Ele é uma coisa pra eu Board, nós vamos lá. Ele vai esquecer um número muito pra ele, pessoal, hein? Não, nem, 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 nem. Nossa, cara. Eu roubava em um peço, livros, me deixou ela louco. O que é isso? Eu já me deixei sempre. Eu vou lá, não sei os caras pulando, mas... Eu vou lá, não sei o que eu sou. Não sei se, eu vou lá. Não sei o caro, você é só, só que eu vou lá. Sim. Ninguém, mas com roupa de cabeceiro Você vai comer algo Você vai dançando Se ligar no papo, eu tô chegando representando Vagabundo, tá ligado, é só veste inteligente Parabéns, o teu presença é tratamento pudente Pega o olho do tecido, Roger, ei O teu presença é tratamento pudente Nossa, mig Batalha foda Tipo assim, pra mim, velho É o top 3 ali Orochi, Johnny e Pelé E o Nego Drama pra mim fica em quarto Mas tipo assim, depende, velho Porque freestyle é muito de momento, cara Teve uma época que o Nego Drama Tava lá em cima, batendo em todo mundo Até um pouco tempo atrás O Johnny tava batendo em todo mundo Agora quem tá batendo em todo mundo é o Pelé Cê tá ligado E tipo assim, galera É difícil, velho, se falar com a OMS é o melhor Não tem como Véi, que batalha épica Véi, o Pelé é muito apelão É muito apelão, velho E sempre quando rola um Orochi e Pelé Cê pode ter certeza que o bicho vai pegar esquisito Véi, o Rei do Fogo versus o Rei da Gastação E eu vou falar com você O Pelé não ficou muito atrás da Gastação, não A Gastação do Pelé é tenebrosa Junto com o Fogo daquela onda Bate aquela vibe Batalha épica, velho Eu vou falar com você O nível do São Gonçalo é É difícil, cara, alcançar É difícil as outras batalhas alcançar Porque é tipo assim, São Gonçalo é sangue, velho É sangue Batalha do Museu tem um pouco de sangue De repente, mas é mais conteúdo, tá ligado? É mais uma coisa mais lírica E tal Mas, eu vou falar com vocês, velho Quando o Tromba Rocha e Pelé Se for ter certeza que o negócio é sinistro Independente de dar um no dia do outro não Mano, a batalha fica tensa Galera, se vocês gostaram do vídeo Eu peço para vocês se inscreverem no canal Deixarem o joinha E deixarem no comentário É, uma batalha, outra batalha épica Para mim fazer a reaction aqui para vocês E fazer um pequeno review no final Beleza, então peço que vocês comentem aí A batalha que vocês querem ver A próxima reaction E velho Tem que ser batalha nesse nível aqui, velho Que puta merda Que batalha foda Então, mas se fosse a Brota Paradise e Família Fechamento certo Aquele abraço e fui!